E aí E aí E aí E aí Esqueci como é que fala Vamos para a frente para mostrar Fala galera do Youtube Cadê você? Vai 3, 2, 1 Vai, agora Fala galera do Youtube Beleza, aqui é o Renoide com mais um vídeo E no canal do Kaique Tô aqui com o bicho do caco Barra Rafa E aí galera Com o Kaique no canal dele Fala aí galera do Youtube O canal mais totoso do filme que eu adoro E o Hudson E aí Barra comida por lá Parece que alguém que foi Parece que alguém que foi O Felipe O Felipe é o manjador das telas Eu tô vendo o Kaique O Felipe saiu Eu tô indo para a montanha Vai para a montanha Vem cá Vamos, vamos, vai, anda Tô te seguindo Esse foi o lugar que a gente ficou na última Não, não foi aqui Fecha a porta alguém Não, não, não Se escondito Faz economista Nem, não, não Ai, ai Tá, não Não, não Através Rapaz 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 Para essa bossa aí, meu irmão! Ó, ele já matou um já, hein? Já mandou um, Nick e Rick. Oi, Renaud, não vale... Renaud, não vale nos matar, hein? Nós é amigos. Fala sim, fala sim, fala sim. Todo mundo aqui é abelhinhos. Fica da balada. Fecha a porta, Lazarenho! Não sou eu! Os caras loucos estão ali. Mano, depois eu perguntei para fazer contato de dinheiro, mano. Eu não vejo, eu não vejo. Sobre o meu dinheiro, né? Mano, eu vi uma pessoa genica. Deixa a porta fechada, né? Desculpa aí por humilhar com o meu dinheiro, mas eu tô comprando pra isso aí. Alguém te perguntou? Tchau! Eu devia te perguntar para dar resposta. Direto. Tchau, bicho! Algumas cores, hein, mano? Aí o que ficou lá? Cada vez doido a bandeira sair de ali. Vejo ognipo o investimento lá de cada vez mais que eu estou aенный. Emazionou adiante a gente. É o Renaud! Fecha a porta! Ele entrou! Ele entrou! Sai, não importa se eu vou aqui rapidão. Vai, 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 vai! Não, raro, por favor! É um companheiro aqui! Aê, morreu, faleceu Quando a gente é sobrevivente A gente morre, a gente vira vampiro, não é? É E quando o vampiro morre, vira zumbi? Não Ué, mas ó O Renaud falou que ele era vampiro E mostrou aqui que ele morreu E ele é o que agora? Vampiro ainda Ah, ué, como assim? Não entendi É sempre vampiro Então os zumbis são os zumbis que são espalhados pelos players Sim, isso, isso Ah, então entendeu, agora saquei o jogo Ah, tem três negos aqui de armadura Não dá não Fecha a porta, meu irmão Caralho, vocês estão acesmados com essa música Uhul, bom saber Assiste o Shrek hoje, é? Eu assisti hoje Não Voltei Deixa a porta, meu irmão Ah, mano, não tô conseguindo matar ninguém agora Eu tô no meio do mar Ganha bastante dinheiro Ganha bastante coins Gente, por favor Sobreviver todas as armas Só o companheiro aqui vai me ajudar Rafa Tá em cima do outro Rafa, tenta cair, velho É o que? Eu tô ouvindo o nome de Kaique e Cris, deixa G, eu tô indo lá Ai, caralho Rafa, já protege, Rafa Ai, é que susto Tem três negos com armadura aqui, cê é louco? Então, por isso, velho, tá mó difícil Fecha a porta, meu irmão Fecha a porta, meu irmão Não vai, nunca vai, vocês nunca vão nos achar Achei, achei Eita, porra Ah, mano Não tô conseguindo matar Tá lagando, seu jovem? O barratel aí, ó Olha aí O chat Não tem nada aqui não Não mandou nada aqui não Tamo numa casa Eu esqueci do bar Eu esqueci do bar Ah, meu Deus Tô escutando barulhos Ai, boa, boa, boa Matei, matei Tô escutando o tal do mula Ah, mano, não dá Eita, porra Mano, eu tô numa casa inicial aqui, perto do spawn Vamos lá no spawn, Kai Eu sei onde que tá Fica aí no spawn, fica no spawn Tá, eu vou ficar aqui, cara Eu vou aí aí Eu vou aí aí, Rafa Fica aí no spawn Cara, não me deixa aqui sozinho, velho Você me deixou aqui sozinho, como assim? Fica aí, Rafa Eu não vou te buscar, porque eu não vou Mano Aqui, aqui, aqui É uma casinha aqui, ó Ah, ah, cheguei Ah, agora é que você chegou, viado Agora é que nós começamos a gravar aqui, me mamando Eu falei pros caras esperarem, mas esses caras que eu tinha emocionado Deixa ele fora da cala, ele não tá jogando Claro que eu tô jogando, porra Acabei de entrar no bagulho Você tinha caído, você tinha caído? Você reiniciou, PC? Não dá não, mano Os caras tá full Aqui Não querendo mexer aqui Ah, tá Então já fica aí, já, aqui na próxima, você entra, viado Aí, ó, você perdeu Bem na hora que o Renault ia te apresentar primeiro no canal, você não tava Agora a culpa não é você A culpa é sabe de quem? Eita, Giovanna Aí, matei um negro, matei um negro E foi um dos armadores aqui Eita, porra, tá rolando guerra Entrou gente aqui, negro Entrou gente aqui Me ajuda aqui alguém, por favor Eita, porra, cachorro Eita, porra, eita, porra Eita, porra, eita, porra Ah, carai, matei um player, finalmente E o Enron é o Champion Finalmente matei alguém, né, primeira vez, eu acho É o quê? ó um pouquinho de aqui! Corre!! ai caralho!τo sendo atingido e não sei por onde, はい, Abraham! ai eie, ai, ai.. forge! É um cara de alimento e uma árvore aí, mano. Na moral fecho a porta meu scheduling! fecho a porta ! um contrário sonho raposo eu vou ficar abrindo a porta, você fica batendo ai cara eu to sem espada, eu comecei, eu to sem espada through no Esquerda ai só que eu não encanto a espada, vão raiva ai carai ai na água ai você tá meio mean você tá meio私 subjects Ele spawnou zumbi! Ah, diabos! Morri! Morri! Ah, quem spawnou zumbi, velho? Eu! Esse mapa vai ser um lugar muito bom, velho! É dentro de uma pedra, eu sei! Todo mundo virou, foi? É isso mesmo, é dentro de uma pedra! Eu virei, eu virei! Bora dar barrispão, bora dar barrispão! Morreu todo mundo, morreu todo mundo! É, eu me ferrei aqui com vampiro o tempo todo, agora vocês querem dar em barrispão! É mancada, é verdade! Vamos continuar! Vamos dar um mural pro cara e... Continua! 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 Eu achei o sobrevivente! Cara, ele tá com escudo de ouro, eu não vou poder deter ele, mano! Mas eu não vou... Matei! Não sei como é que eles subiram ali! É... Eu tô me matando geral, viu? Só falta quatro! Vamo lá, não dá barrispão não! É? Se entrou, o cara ia perder um pouco coi! Não dá barrispão não! Não dá barrispão não! Não dá barrispão não! Deu que vocês, deu que vocês! Cadê ele? Cadê ele? Oi? Eu sei onde que está, eu sei onde estou! Ah, só tem um... em cima de uma lava! Eu sei, eu sei, eu tô... Eu tô cumprindo nada! Eu tô cumprindo nada! Porque o Halo, eu já te falei! Eu de novo, falando do Halo! Fala um jogo pra PC! Um jogo simplesinho, vai! Os caras aqui, o Aura! Os caras aqui, o Aura! Quem, quem, quem? Tá vendo esse tempo? Onde é que ele tá, que eu tô de que hora também? Onde é que ele tá, que eu tô de que hora também? Onde é que ele tá, que eu tô de que hora também? Onde é que ele tá, que eu tô de que hora também? Eu sei que eu não rodo aqui, cara! Cara, o... Ah, eu moro é a Radicina at-book que não tem... Troca! Capacidade! Ô, o Russo, o Russo, o Russo! Oi? É... Cadê tu, cadê tu? Como que sobe nessa arma aí, o Russo? É, achei tu, achei tu, Russo! Achei tu, achei tu! Onde ele tá, aquele cara de que hora? Vocês não deram spawn, né? Ninguém de vocês deram spawn, né? Não, ninguém deu spawn, não! Não! Bele, 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 bele... Como que serve naquela árvore? Ah, eu posso saber quem tá aqui no servidor ou não? Que da hora! Fica parado, fica parado, Rafa! Eu sou a Cristina! Não, ô, Rafa, procura um tronco de ar... Ô, Rafa! Ei, Jay! Caralho, eu sou a Cristina! Tô gravando um vídeo do canal e tô falando com as pessoas aqui do lado! Tá! Continuando! Kaique, você tem quantas irmãs, porra? Ah, essa daqui não é irmã não, é uma amiga da minha mãe que precisava de alguma ajuda aqui! É o Mr. K, Tudafi! Sim, sim, caralho! Não é, mansos, Lazarento! É, agora não vai sim, irmã! Ah, sei lá, né, o Mr. K... É o quê? Você já tá gravando? Hoje não! Não, cara, eu tô falando que eu não tá gravando, senão se você vai gravar ela me mamando! É diferente! Não sim, você vai gravar! É diferente! Hoje não! Pô, 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 pô... Pô, 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 pô! Um dos 3 caras que tá de nick amarelo aqui, uau É, os que tão vivos Que é o Nero, o Kamishiro E o... Caralho Zerabit, Neurofim e... Mano, eu vou encontrar todas as casinhas aqui e vou invadir, mano Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia, eu vou atrair eles pro chão Eu vou atrair eles pro chão Como? Eu não sei Aqui foi onde nós estávamos a última vez Tem um morreu, um morreu, um morreu Eu vou ir naquela casa ali de 3 andares ali Vocês ainda tão na caça também? Eu tô com... Eu tô lá na rua fazendo pacu pra... Se ele estiver com o Keywater, ele vai me seguir E eu vou... Cara, se tiver alguém aqui, provavelmente essa pessoa Ela vai estar me esperando... Ah, já, já entrou gente aqui Já chegou, já alocou Agora vamos... Não, não sei, agora nós estamos aqui Ah, os caras, velho Os caras é VIP e tá de que uma hora? É um menino, não é? Dois sobreviventes Sim Caralho, mano, cara, esses cretinhos É os hackers É os hackers Só pode ser hacker, né? E é hacker Né? Não é só pode, é... Eles vão na... Na... Lá naquela... Árvore Ah, mas... Só de 2 horas Eu vou dar cabelo, eu não vi Não é? Não, não, não Já voltei, voltei Ah, eu acabei de acordar, já tá dando som de novo, velho Como assim? Não entendi Eu quero Onde é que? Vai ter como... O cara tá de que hora, velho Como não? Eu vou... Eu confundi os zumbis Eles vão ativar o mob round E os zumbis vão cair Eles vão cair juntos Ô, meu irmão, eu não acho que vocês mexem O cara deu um balão aqui, velho Eu quero saber como que... Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, mano, não vale, não vale Não vale Gente, eu quero saber uma coisa Vocês acharam eles? Boa, boa, boa Boa, boa, boa Tô andando aqui que nem um cabrito, mano Ah, velho, tá quase matando um Bom, galera, eu tô finalizando esse vídeo aqui Continua no canal pra você tá acompanhando mais vídeos de Minecraft Falou Tchau